...e nós não temos mais condições de trabalho. Eu hoje não consegui trabalhar, estou sendo sincero. Não, está certo. Normalmente eu moro do lado da... Eu moro na... Próximo, na 13 de maio, eu moro praticamente do lado da prefeitura, e eu como que eu durmo praticamente a manhã toda, se eu for ver, então a prefeitura também eu vou, posso abrir um processo que o meu senhor falou sobre a prefeitura, o barulho. Se você quiser cumprir a sua parte... Não, mas todo mundo tem que trabalhar à noite com um perigo de trabalho de dia, não pode só ver o pessoal que trabalha de dia também. Vejam bem, nós estamos ouvindo aqui todos os seguidores, e mais uma vez, insisto, parece que o problema não está mais colocando agora. Todos aqui são os direitos de gente e o problema está exatamente nas instalações. A verdade é que vocês duas que têm todos os direitos de trabalhar profissionalmente, em qualquer outra produção, os donos de direção e cada direção tem a nesse direito de sobreviver em função disso. O problema é que o Zé Alves acabou de dizer, há um plano de direção que está sendo votado, e o importante é que a população cobre isso. Que parte é cobrar os seus legisladores, o seu prefeito, a gente é contribuente. E isso é que você tem vozes, na Assembleia, você tem vozes em Brasília, você tem vozes na prefeitura aqui, o Iberão Preto. Somos uma coisa que eu queria acrescentar. Não faz discussão o papel de vocês músicos, faz discussão o papel. Tem algumas partes, então só que tem um... Estou se entendendo. Mas, por exemplo, na atual legislação, eu tenho um monte de amigos músicos que estão desempregados, casas, que estão parados, que não estão gostando do mundo. Olha, veja bem, de quinta-feira você tem o que dizer, você tem o que dizer, nós estamos nos organizando, inclusive eu estou convocando os músicos, estou convocando os músicos para essa organização. Veja bem, nós de casa também, nós estamos se reunindo, nós vamos fazer uma associação também. Veja bem, o maior prejudicado nisso tudo não é só eu, público. É, mas deixou tudo, a casa que eu trabalho tem trinta funcionários. Tem o país que tem os empregos. Exatamente, a casa que eu trabalho tem trinta funcionários. Não é brincadeira. Trinta funcionários agora, veja bem, eu tenho um monte de amigos músicos que estão desempregados. Não estou vendo, é o problema dos direitos individuais. Tudo bem, quinta-feira, meia-noite, a hora que o pessoal sai da faculdade e começa... o pessoal sai da faculdade e começa a chegar na superia. Acabou. 11 meses da faculdade. Essa declaração, ela é muito responsável, muito séria, até três pontos engraçados. Porque isso é prova de que a legislação atual, ela tem que funcionar. Mancando ou não, ela tem que funcionar. Agora, a engraçada é porque a minha legislação, ela conseguiu desagradar músicos, conseguiu desagradar proprietários e conseguiu desagradar os vizinhos. Quer dizer, eu não estou advogando para ninguém. Tentei fazer um projeto conciliador, contemporizasse a situação que nós estávamos vivendo e agora todos se voltam por essa legislação. Quer dizer, vamos voltar à legislação assim, que eu acho que é pior? É melhor do que a que tinham. É melhor do que a que tinham. Para os vizinhos, sim. Agora, e para os proprietários que não tinham onde se apegarem? As proprietárias, não. Para os vizinhos que não tinham onde se apegarem. Porque o carro estava instalado, nós pegamos assim. Eu já tive uma casa noturna em Ribeirão. E na época que eu tive a casa noturna, era assim, estava alto o volume, a polícia chegava lá e mandava baixar. Baixassem, abaixar, o cara, você tem que desligar, acabou. Eu vivi isso. Eu tive uma casa na Campos Salles, não era ditadora, em 85. Eu tive uma casa na Campos Salles, 429. Não tinha um prédio lá. De repente, meu bairro já estava ali há quatro anos, construíram um prédio. Aí se passaram a reclamar. Tudo bem, eu estava ali antes dele. Mas aí, a polícia chegava e mandava parar. A sua, a sua lei, foi bom que nós tivermos uma certa liberdade para trabalhar. Só que ainda não atende. Nós podemos conciliar. Vamos discutir o volume. Vamos discutir. Nós somos uma merda discutida, né? Mas o volume não se discute, né? Eu já pedi, a oportunidade de mais uma pessoa, não formular uma pergunta na plateia. Queria perguntar para o Leopoldo Paulino. Seguinte, se existe uma lei federal, pode um vereador fazer uma lei que é mais forte do que a federal? Por exemplo, pode é que o prefeito coloque aqui daqui, a cravinhos, a velocidade vai ser 200 km por hora, se existe uma lei federal, que fala que é 80 ou 100. É permitido isso, o vereador? Existe uma hierarquia das leis. A lei maior é a Constituição, depois vem as leis delegadas, as leis ordinárias, as leis delegadas, as leis federais, estaduais e municipais. Existe essa hierarquia das leis, e é claro que a lei municipal é uma lei menor. Agora, há certas questões que são posturas municipais. E uma das questões que diz respeito à postura municipal é o horário de funcionamento de qualquer estabelecimento comercial. São posturas municipais. Não seria inconstitucional a sua lei, então? Eu entendo pessoalmente que não. Entendo que como vereador, como advogado, acho que não. A opinião é contrária, e de caso, isso pode até chegar ao Tribunal de Justiça, que é o órgão competente para se discutir a inconstitucionalidade de uma lei. Eu entendo que não é inconstitucional. O Adalves teria sido também, Adalves? Não. Não. É inconstitucional. Na minha opinião, particular, sim. Obrigado. Pois é. Vamos agora, então, aproveitar esse finalzinho de bloco, e o encerramento do programa de hoje, pedindo a vocês, de maneira bastante objetiva, que vocês façam suas colocações finais. Começando dizendo, vô, e objetivamente, por gentileza. Bom, eu espero que a gente entre num consenso geral, espero que, afinal de contas, eu vivo disso, assim como a maioria dos músicos de Ribeirão, aqueles que não precisam sair para fora. Eu vou convocar também, isso aqui é um apelo que eu faço, senhores músicos, senhores nós de casa, vamos fazer a nossa associação, nós estamos muito divididos, porque eles estão se organizando, e nós queremos a nossa associação. Por quê? Eu dependo disso, vocês também. Muito obrigado. Eu quero agradecer, Cassone, a você e a direção da TVTAC, por essa oportunidade de estarmos discutindo aqui de forma democrática esse problema que nós estamos vivendo. Eu acho que é assim que a sociedade tem que caminhar, realmente, quem se mobiliza é quem alcança as conquistas necessárias, e estou disposto a fazer qualquer tipo de discussão sobre não somente esse problema, como qualquer outro. Está de parabéns à população que está se mobilizando, os mútuos que também estão se organizando, e a Câmara que ela será o palco de discussão desse problema com certeza. Parabéns. Professor Adelto. Eu quero agradecer à TVTAC a oportunidade que nos deram de nos permitir nessa oportunidade que seja aqui de expressar o nosso pensamento e dizer que a gente não está contra o trabalho de ninguém, que a gente não quer fechar nada de ninguém. Nós não queremos, a rigor, prejudicar ninguém. O que nós queremos tão somente é trabalhar e para trabalhar não são dormir. E dormir bem, porque a nossa profissão exige atenção redobrada no exercício do magistério. E todos, praticamente, na região onde eu moro, que se chamava autora bairro dos professores, são ali professores. Então nós estamos reivindicando uma coisa muito simples, obviar essa lei maior, que irá nos permitir trabalhar em função de um repouso. Normal, perfeito. muito obrigado. Muito obrigado. Bom, os meus agradecimentos e quero dizer que eu continuo apelando no sentido do consenso, de que haja um consenso, que eu acredito ainda que pode haver. Eu acho que nós estamos começando um debate, começando uma discussão, que esse debate é frutífero e à medida que as partes, todas envolvidas, estejam interessadas em dialogar, nós vamos saber chegar a um consenso. Assim, nós vamos encerrando então a polêmica de hoje, esperando que a gente não aponte soluções práticas, pelo menos, concentramos todos vocês que o problema existe e que as autoridades estão aí para serem acionadas. Boa noite, até uma próxima oportunidade. Segunda edição. Justiça manda retirar outdoor com o nome do prefeito de um vereador de Ribeirão. Na volta às aulas, teve escola estadual que não sofreu mudanças de classe. Situação do necrotério de Ribeirão ameaça a saúde pública. O drama dos transplantados de medula óssea. Depois da operação, eles não têm onde ficar. Remoção no enterro de duas crianças atropeladas ontem em Ribeirão. Os dois meninos estavam brincando quando foram atropelados por um carro fora de controle. O enterro foi hoje à tarde no cemitério da Saudade em Ribeirão. Marcos Paulo de Oliveira tinha oito anos e Ricardo Santos no Sena seis. Os dois foram atropelados por esse passagem no Parque Industrial Avelino Palma. O motorista Jaime Rodrigues Rosa, de 63 anos, foi preso. Ele estava sem habilitação. No enterro de à tarde, o clima era de muita emoção e desespero por parte das famílias. É difícil, eu lamento muito que meus filhos lembram isso. Ainda não tem uma presidência para que se pudesse acontecer umas coisas. Eu vou matar todo mundo e entrar na presidência. O pai do Ricardo viu o acidente. Ele tinha acabado de presenciar o filho com uma pipa, que aliás, enterrou-o junto com o garoto. Eu espero que quem pegar um carro, veja o que faz, que um carro é uma arma. O carro, quando você abusa dele um pouquinho do que ele tem condições, ele mata. Ele mata, ele mata quem está dentro, ele mata quem está na rua. Eu queria que ele venha e saia e tenha consciência. Não faça isso não, vou matar os filhos dos outros. Matou ele, matou eu, e agora vou morrendo um pouquinho daqui para frente. Carnaval 96. Pela primeira vez em oito anos, a escola de Sambarri Achuelo quebra a invencibilidade da Castelo e ganha o concurso em Batatai. Durante a apuração do concurso das escolas de Samba de Batatais, torcida e protesto dos foliões. O clima foi tenso, mas acabou prevalecendo a ordem. Os jurados deram o quinto lugar para os acadêmicos do Samba. O quarto lugar ficou com a Unidos do Morro, o terceiro com a Império do Samba, o segundo com a Castelo e o primeiro lugar com a Riachuelo que quebrou a invencibilidade de oito anos da Castelo. O bloco vencedor foi Baruel que fez crítica ao racismo. A Igreja Católica abriu ontem a campanha da Fraternidade em São Carlos a matriz ficou lotada na Missa das Cinzas. Em Ribeirão Preto o arcebispo metropolitano Dom Arnaldo Ribeiro fala do entendimento da política para resgatar a cidadania. A fraternidade que tem de existir na política e da política que tem de existir na fraternidade quando houver isso justiça e paz se abraçarão. A justiça manda retirar Altdor com o nome do prefeito e de um vereador de Ribeirão Preto. O juiz Luiz Antônio Soares Reis entendeu que a propaganda é inconstitucional. As ações da CEPERP foram vendidas e de uns dias para cá a cidade apareceu cheia de Altdor no agradecimento aos idealizadores do projeto. A propaganda no entanto acabou na justiça. Dois vereadores entraram com uma medida cautelar acusando a prefeitura o prefeito e o suplente de vereador de estarem se beneficiando usando o nome de uma empresa pública. Os vereadores entendem também que o Altdor funciona como uma propaganda eleitoral antes das convenções o que é proibido por lei. Por ordem do juiz a empresa linear propaganda que também é citada na ação teve que retirar os Altdor das ruas. A empresa está cumprindo a determinação judicial muito embora entendo eu que ela não deveria ser citada no processo porque ela está cumprindo com a sua prestação de serviço para a qual foi solicitada. Já o secretário dos negócios jurídicos da prefeitura disse que ninguém na administração pública sabia da existência dos Altdor A prefeitura vai informar exatamente isso que não partiu dela nenhuma iniciativa até o prefeito Palocci até determinou a retirada hoje eu recebi cota do ofício antes inclusive de qualquer citação ele já tinha determinado a firma que tirasse que não absolutamente não tem nenhuma responsabilidade em relação a isso. O vereador José Alfredo Carvalho informou que não sabe quem mandou colocar os Altdor nas ruas Confira agora a previsão do tempo para amanhã na região Nós estamos num ano eleitoral então tem muita gente precisando aí e não tem então não está certo você já pensou se todos os políticos fossem fazer isso aí ia ter votação até meu filho todo mundo ia querer votar no político que oferecesse mais Você acha que com esses 5% algumas pessoas podem se aproveitar e adotar uma criança só para ter esse desconto? Claro não tem dúvida nenhuma Eu acho que esses 5% não vai resolver o problema adotar uma criança é uma responsabilidade muito grande esses 5% não vai ser suficiente para o sustento dessa criança A professora acha que então tem que ser uma coisa espontânea uma adoção É, a adoção tem que ser uma coisa espontânea a pessoa ver que tem condições para adotar aí sim mas não por 5% de desconto não resolve o problema Olha, sinceramente eu não acho correto porque a pessoa pode pensar no caso na adoção não interessado simplesmente no fato de ajudar a criança mas sim no desconto que ela vai ter em cima da prestação que ela possa pagar simplesmente do valor do imóvel acho que depende muito da condição da pessoa e o interesse que a pessoa acho que o mais importante é o interesse que a pessoa possa ter nessa criança ainda mais aqui em Ribeirão que a gente vê muita criança abandonada então não é o simples fato de adotar numa troca de um desconto eu acho que o ser humano vale muito mais que isso também na semana passada através do nosso programa o vereador Corauz se formalizou a denúncia sobre outdoors que serviriam como propaganda política A cidade amanheceu hoje em quase todos os bairros com outdoors aquele enorme cartaz fazendo publicidade política tanto do prefeito quanto de um suplente de vereador e candidato a vereador na rua João Guião perto do shopping na 3 de maio na Costa e Silva são alguns dos locais onde eu vi o mesmo outdoor obrigado prefeito Palocci obrigado vereador José Alfredo pela venda da CETERC e em entrevista o prefeito falou a respeito esses outdoors não foram colocados pela prefeitura não é uma atividade da prefeitura ontem mesmo eu notifiquei a empresa responsável pelos outdoors questionando sobre a colocação deles eu sequer fui consultado pela colocação desse outdoor portanto não há nenhum gasto público com ele e mesmo que não tenha havido gasto público ele não pode ser colocado porque ele faz referência a nomes e a legislação proíbe a utilização de nomes em propagandas desse tipo por isso eu já notifiquei a empresa inclusive para retirar desse outdoor veja a opinião vereadores olha é preocupante o dinheiro que se gasta com publicidade com outdoors agora espalhados por toda a cidade com tanta gente passando fome vamos dizer assim postos de saúde precisando de medicamento sem medicamento e alguém gastando dinheiro para agradecer ao prefeito municipal e a um vereador por alguma coisa feita em Ribeirão nós digo eu e o vereador Leopoldo Paulino entramos na justiça com a medida cautelar pedindo a retirada desse outdoor é uma propaganda ilegal paga não cessado com o dinheiro de quem e que contribui inclusive para enganar o povo de Ribeirão Preto entendendo que tínhamos razão no caso o doutor juiz da nona vara civil pediu uma medida liminar exigindo que os outdoors fossem retirados em 24 horas e o que acha a população? eu acho o seguinte o pessoal o o o o o